Boa noite, netinhos e netinhos da Vovó Neuza S.B.R. Boa noite, netinhos e netinhos da Vovó Neuza S.B.R. Boa noite, hoje eu trouxe a minha filha, vou aplicar escovando o cabelo dela por vocês. Bom, antes, pra qualificar esse vídeo como forma de pagamento, você lembra de deixar seu like, 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 like. Também, pra engajamento do canal, deixe emojis, pode ser coraçãozinho, tuque, 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 tuque. Ah, tem um sininho aí do lado, aciona o sininho. Para receber todas as notificações da Vovó Neuza S.B.R. Então, netinhos, assim que vocês acionarem o sininho pra conseguir que a plataforma te informe dos meus vídeos, aqui, agora, eu vou começar o tratamento do cabelo dela, tá bom? Meu cabelo tá lindo! Que lindo, porque gostou do cabelo do meu cabelo. Tá bom? Tá bom? E aí 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 Pode ficar de costas, por favor, muito bem, muito bem, muito bem, ótimo. Agora eu vou passar a magia no salão de beleza. Tá bem, vai sair daqui, vai sair quase nada. Ah, que legal, se você ficar bem confortada, você vai ganhar um presente. Agora, nós vamos fazer, eu vou passar, eu vou passar a magia no meu cabelo. Tô, 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 tô. Segura, por favor, aqui a bolsinha logo, aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Agora aqui, 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 aqui. leader pal. Dois, três, 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 dois, ou ... Tchê, um, tchê, um, tchê, um, tchê, um, tchê. Tchau. Tchau. Agora eu vou para o outro lado. Como você foi muito paciente. Você vai ter um presente no final desse atendimento vivinho Eu vou ter um presente no final desse atendimento Eu vou ter um presente no final desse atendimento Eu vou ter um presente no final desse atendimento Eu vou ter um presente no final desse atendimento Eu vou ter um presente no final desse atendimento Eu vou ter um presente no final desse atendimento Eu vou ter um presente no final desse atendimento Eu vou ter um presente no final desse atendimento Eu vou ter um presente no final desse atendimento Eu vou ter um presente no final desse atendimento Eu vou ter um presente no final desse atendimento Eu vou ter um presente no final desse atendimento Eu vou ter um presente no final desse atendimento Eu vou ter um presente no final desse atendimento E de baixo? Queria mais um cinto. Peraí, calma. Assim? É. Ótimo. Aí. É, espera que me caia. Verdade. Tá, mas fica assim? Ótimo. Aqui, tá bom? Tá, ótimo. Nossa, mas eu fiquei muito linda. Ficou. Pose pra foto. Como você se comportou, eu vou te dar um presente. Um torvete. Eu vou ganhar um torvete. É. Ai, que delícia. Eu vou tomar agora. Você ficou linda. Eu vou tirar uma foto de você. Tá bom? Ai, que sorvete delicioso. Querem um pouquinho de morango. Vamos lá. Pose pra foto. Deixa eu tirar daqui. Ai, está linda. Vão achar você muito maravilhosa. Acho que eu vou arrasar na festa de massa. Mais uma olhada. Isso. Obrigada, cabeleireira. Eu espero que você volte sempre. Então, meus amores, era isso. Se você gostou do Salão de Beleza da Vovó Neuro Cinelli, te convido a vir aqui. Se inscreva e deixe o tratamento. Então, like, 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 like. Olha, ela vai linda. O que vocês acharam? Deixe no comentário. Se ela vai brilhar e aparecer na festa de máscara. E espero que vocês tenham gostado do cabelo. E é isso que eu fiz. Tchau. Beijo. Tchau. Boa noite. Dormam com os anjos. Bons soninhos. Tchau. Tchau.